A bancada da Partida da Libertação Popular lamenta o preço combustível de estacionamento combustível. Cefi-Bancada PLP Maria Angelina Sarmento confirma que o governo da sua forma e restituição estável, mas o povo continua a ler que o preço combustível de estacionamento. Não é que o preço combustível de estacionamento não prejudica o estudante da escola na fila. Também o Ministério Competente tem que buscar solução. A inundação, situação normal, situação que o dia que o governo normaliza o governo normaliza o governo. Mas agora, se dá o bele, normaliza a situação. Pergunta também será, será que a capacidade não é a lei? A vontade política não é a lei? Minha terça-feira, microleta 01-2013. A operação, toda a passagem, o preço combustível está em litro e da US$ 1.000. Manuel Guzmão, Arseno Soares, RTTL. A tua informação, se for atuação, se for atuação, se for atuação, inscreva-se no canal RTTL e deixe-se o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Siracelic. Tchau.